Olá, pessoal! Bom dia, pessoal! Então, sobre o que a gente vai falar na unidade 8? A gente vai falar sobre clima, ok? Weather, o clima, os tipos de clima, dias chuvosos, dias com neve, dias quentes e frios. A gente vai ver sobre a previsão do tempo. Então, está bem legal, está bem divertida essa unidade, ok? Então, vamos começar, pessoal. Na página 18, a primeira coisa que a gente precisa aprender são esses ícones, esses símbolos aqui, o que eles representam, ok? Então, quando eu falo de weather forecast, que é a previsão do tempo, a gente sempre vê nos jornais, né, na televisão, esses símbolos aqui, quando eles vão falar sobre a previsão do tempo. Então, quando a gente tem um solzinho ensolarado, aqui, o de baixo, uma nuvem com algumas gotinhas, é chuva. O de baixo é uma tempestade, porque é chuva com raios e trovões, certo? O quarto, pessoal, esse sol, o sol com algumas nuvens, seria meio que nublado, um dia nublado. Em seguida, o penúltimo aqui, deixa eu até pegar o meu laser pointer. Aqui, ó, é o vento. Então, se vocês verem esse símbolo, significa que é um dia que vai ter bastante vento. E, por último, que é que, infelizmente, a gente não tem aqui no Brasil, é a neve, ok? Dá pra ver aqui, ó, os floquinhos de neve caindo. Então, pra gente começar essa unidade 8, vocês precisam saber conhecer esses símbolos e o que cada um deles representam, tá vendo? Então, aqui a gente tem um mapinha, e olha só, em alguns lugares nós vamos ter dias ensolarados, os dias nublados, tempestade, chuva, ok? Bom, agora que a gente já aprendeu esses ícones, vamos aprender, let's learn, vamos aprender, as palavrinhas que estão relacionadas com o clima em inglês, ok? Então, como que eu digo ensolarado, nublado? Vamos ouvir, então, pessoal? Let's listen. Ouçam, prestem atenção, e a E-teacher já vai explicar o significado dessas palavrinhas. Get ready. 1. Read, listen, and practice. 1. Read, listen, and practice. 2. Cloudy 3. Rainy 3. Stormy 4. Windy 5. Snowy 5. Hot 6. Cold Então, vamos lá, pessoal. Sunny Sunny Ensolarado Cloudy Cloudy Nublado Rainy Rainy Chuvoso Stormy Stormy Tempestuoso Um dia com uma tempestade Windy 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 Ventoso Sabe? Um dia com muito vento Snowy Snowy Aqui, pessoal, aqui, pessoal, é o nevoso. Um dia com bastante neve, ok? Nevoso. Hot É um dia quente, é calor. E cold É frio. Certo? Então, vamos lá. Todos juntos, let's repeat. Sunny Cloudy Cloudy Rainy Stormy Windy Snowy Hot Cold Well done, guys. Muito bem. A teacher fez uma listinha. Então, no final, depois, a teacher vai mostrar pra vocês uma listinha com o significado dessas palavrinhas, ok? Relacionadas com o weather, com o clima. Bom, agora eu quero que vocês deem uma olhadinha na página 19. Vamos ver aqui, ó. Os nossos personagens estão numa aula de educação física, só que teve um pequeno imprevisto aí, relacionado com o clima. E eles vão fazer uma aula diferente, certo? Então, vamos ouvir e a teacher já explica pra vocês. A gente já analisa as palavrinhas. So, listen. Get ready To Read and Listen Good morning, kids Good morning, Mr. Ruiz We can go outside for B-class today Or even go to the gym It's rainy and too windy outside Ah Oh We can't play soccer or any other game Our class will be in the school hall Today is yoga class I love yoga Yay! Let's bend to your left and stand Então, olha só, pessoal. Mr. Ruiz, que é o PE teacher, o professor de educação física, ele chega na sala e cumprimenta as crianças. Good morning, kids. Good morning, Mr. Ruiz. E aí, ele dá a notícia. We can't go outside for PE class today. We can't go outside for PE class today. Então, ele fala assim, a gente não vai poder ir lá fora pra aula de educação física hoje. Outside é do lado de fora. Então, nós não podemos ir pro lado de fora pra aula de PE class. PE é physical education, que é educação física. Então, ele fala, a gente não vai poder ir or even go to the gym. Ou mesmo ir para a quadra. Even go to the gym. Então, eles não vão poder ir lá pra fora e nem pra quadra. It's rainy and too windy outside. Então, it's rainy, está chuvoso e too windy e muito ventoso outside. Lá do lado de fora. Então, tá chovendo e ventando muito lá fora. We can't play soccer or any other game. Então, we can't play soccer. Nós não podemos jogar futebol or any other game. Ou qualquer outro jogo. Our class will be in the school hall. Our class will be in the school hall. Nossa aula será na school hall. Será no pátio da escola. Today is yoga class. Hoje é aula de yoga. E aí, o Tomiko comemora I love yoga. Eu amo yoga. E aí, todo mundo fica feliz. Mas, o que que aconteceu? Eles tiveram um imprevisto por conta do rainy and windy day. Conta do dia chuvoso, ventoso, certo? Aqui na aula de yoga, o teacher dá as instruções. Let's bend to your left. Bend. Let's bend to your left. Vamos nos curvar para a esquerda. And stretch. E alongar, certo? Mas, o que é importante dessa unidade, dessa historinha, é que o dia está rainy e windy. Rainy day, dia chuvoso. Windy day, dia ventoso, ok? Bom, pessoal. Então, agora que vocês já descobriram o que aconteceu na P class, eu quero que vocês pausem o vídeo e respondam o exercício 1. Answer the questions about the text. Então, vocês vão responder as perguntas de acordo com o texto. A e a B. A C e a D está lá na página 20. Está do outro lado, ok? Então, pausem o vídeo agora e respondam, please. A teacher já vai corrigir. Ok, guys. Vamos corrigir? Let's check. Então, vamos lá. Letra A, pergunta. What is the weather like today? What is the weather like today? Então, como que está o weather, o clima hoje, na historinha? Rainy and windy, sunny and rainy, ou cloudy and windy? Quais são as características do clima de hoje? De acordo lá com a história, seria rainy and windy. Chuvoso e ventoso. Não está ensolarado, não está nubado, certo? É rainy e windy. B, P class can't be, P class can't be. Então, a aula de educação física não poderá ser yoga, outside, or in the hall. O que não vai poder ser a aula de educação física? Can't be, outside. P class can't be, outside. Então, a aula de educação física não poderá ser lá fora, outside. Do lado de fora, por causa da chuva e do vento. D, sorry, C. Tomiko. E aí? Loves yoga, hates yoga, ou loves the rain? De acordo com o contexto. Será que a Tomiko loves yoga, ama yoga, hates yoga, odeia yoga, ou loves the rain? Ou ama chuva? Não falou nada de chuva, né? Então, Tomiko loves yoga, ok? D, Klaus goes home. O Klaus, lembra do Klaus? Será que o Klaus goes home, foi pra casa, vai pra casa? Can only watch the class. Ele só pode assistir a aula? Ou can't do yoga? Ou será que o Klaus consegue, ele pode fazer yoga? E aí, lembra lá da historinha? Klaus can't do yoga, ok? Então, ele consegue, ele pode fazer yoga, ok? E aí, acertaram? Tranquilo, né? Bom, vamos continuar então. Agora, na página 20, nós temos o exercício 2, que também é um exercício de listening. Olha só. Listen and number. Ouça a previsão do tempo pra cada cidade e numere as ilustrações. Então, nós temos quatro cidades aqui, ó. Orlando, Boston, San Diego e Chicago. E nós temos quatro imagens aqui. Tá mostrando que é windy. Aqui, tá mostrando um sunny e stormy. Uma tempestade e um ensolarado. Aqui, cold, frio. E aqui, hot, quente. Então, onde será que tá windy, ventoso? Onde será que vai ter um sunny e um stormy day? Um dia, um ensolarado, mas com uma tempestade. Onde será que tá cold, que tá frio? E onde será que tá hot, que tá quente? Vocês vão ouvir a previsão do tempo dessas quatro cidades e vão colocar o número na imagem correta. Ok? So, let's go. Pay attention. Your turn. Two. Listen and number. One. If you are in Orlando, Florida, be careful. It will be a hot day and with a 95% chance of stormy weather. Two. Today will be a cloudy day in Boston with no chance of rain. It will be cold, with temperatures between 24 degrees Fahrenheit and 26 degrees Fahrenheit. Three. This is Julian Smith with the weather forecast for San Diego. Today will be sunny and hot, as all the week. Four. Chicago, the windy city is especially windy this week. Winds with an average speed of 14 miles per hour. Bom, gato. Eu, se vocês quiserem voltar um pouquinho e ouvir novamente, please façam isso, ok? E aí a gente vai corrigir. Bom, o primeiro então disse sobre a cidade de Orlando, ok? Number one, Orlando. Falou que ia estar um sunny day, mas com 95% of chances of storm, stormy. Então, 95% de chances de uma storm, uma tempestade. Então, aonde aqui que nós temos um sunny day and a stormy day? Um dia ensolarado com tempestade? Number one. Two, number two. Falou de Boston, que as temperaturas estavam muito baixas, very cold, very cold. Muito frio. Então, aonde vai estar muito frio? Number two. San Diego, Califórnia. Então, San Diego ia estar very hot. Muito quente. Ele fala como toda semana. Então, aonde vai estar very hot? Number three. E por último, Chicago falou sobre os wind, wind, o vento, windy days, windy days. Windy, number four, ok? Então, se vocês quiserem, ouçam a previsão de tempo novamente, ouçam o weather forecast novamente para poder fazer o exercício, ok? Bom, pessoal, estamos quase terminando a aula de hoje, mas antes disso, aqui está a lista que a teacher disse sobre o weather, sobre o clima. sunny, ensolarado, cloudy, nublado, rainy, chuvoso, stormy, tempestuoso, windy, ventoso, snowy, nevoso, hot, pode ser quente ou calor, e cold, frio. Então, copiem, anotem essa listinha no caderninho de vocês, para vocês não esquecerem mais, ok? Anotem também, pessoal, a homework. Dessa semana, são os exercícios 3 e 4 das páginas 20 e 21. O exercício 3, vocês vão observar as fotos e descrever o tempo, que o clima, como que está o clima ali. Se é hot, se é sunny, stormy, windy, cloudy, olhem a foto e descrevam. E no number 4, vocês vão analisar essa previsão do tempo aqui, ó. Em New York, isso, essa daqui é de New York, de Nova York, né? E aqui temos 4 perguntas sobre essa previsão do tempo. Como que vai estar o clima na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. Então, vocês vão olhar a previsão do tempo e vão completar aqui com as palavrinhas novas que vocês aprenderam. Combinado? Bom, galerinha, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não se esqueçam de enviar uma foto para a teacher corrigir a homework, ok? So, have a nice week. See you next class. Super kiss and bye bye, guys. Take care. Bye.